Hello galera, LaLaliBlogs na área e na área do Roblox Galerinha, hoje eu tô aqui com a Carol Oi Carol! Oi! Tudo bem? Tudo bem Carol? O que a gente vai jogar? O jogo da dança das cadeiras A dança das cadeiras, e quem será que vai vencer? Eu vou tentar vencer! Eu também, então tá bom a não Então bora lá! Começou o jogo! Vamos sentar na cadeira Olha, minha cadeira é rosa! É amarela! É amarela, Carol! A minha é rosa igual a da amiguinha Ah, começou! Começou, olha, pode mudar de posição, ó Ui! Ui! Ó, o jeito que eu tô Aqui tem um negócio... Ai meu Deus! Que susto! Ó, fica esperta quando parar a música, Carol Quando parar já tem que correr! Conseguiu! Conseguiu, Carol! Eu fui amarela! Amiguinho... O amiguinho perdeu o daninho! O dó! É porque ele tava aqui indo pra cá Eu peguei e fui! Tem que ser esperta, hein? Tem que... Deixa eu... Ah, eu vou te pontar a cabeça! Ah! Tô rodando! E você, Carol? Você tá como? Eu tô pulando! Tá pulando? Tô! Eu tô rodando! Fica esperta quando acabar a música, hein? Ah! Eu peguei! Ai meu Deus! Eu tô amarela de novo! De novo! Não, mas é porque você escolheu a cor amarela e eu escolhi a cor rosa Então qualquer uma que você sentar... É amarela! É, vai dar amarela! A mesma coisa é eu! Eu posso sentar em qualquer uma! Vai ser a cor... Ó! Ai meu Deus! Doideira! Uhul! Dona louca! Carol tá concentradíssima com medo de perder, pessoal! Ai, é ruim porque tem... Tem, às vezes, fica longe da cadeira! Ah! Conseguiu! Foi, Carol? Conseguei! Sentou, Carol conseguiu, gente! Meio que não premiou! Que medo! Ai meu Deus! Vamos lá de novo! Que posição é essa? Ai que doideira! Pulando! Olha isso! Eu tô pulando também! Tá pulando também, Carol? Eu não tô te... Ah, tá! Tá te vendo! Gente! Vamos ver quem é que vai vencer esse jogo das cadeiras! Ai gente, se eu ficar longe! Ai, é ruim que tem... Não tem a posição que fica longe! Uhul! Consegui! Ah, Carol! Morreu a Carol! Tadinha! Me guia, eu sou só primeiro que eu! Sabe o que você faz? Vou ensinar uma tática! Eu tô no computador, então eu fico apertando W, porque assim que para a música, eu já corro! Eu já fico com o mouse na posição! E você que tá pelo celular, você fica arrastando a tela, entendeu? Em direção à cadeira! É porque eu acabei lá atrás! Então, é, tem lugar que é mais longe, mas mesmo assim, tem que ficar bem atento, entendeu? Porque tem pessoas também que vai para longe, é, tem vezes que a gente não consegue mais! Consegui! 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 Eu acho que você que vai ganhar! Ai, meu Deus! Então, será que eu vou ganhar, pessoal? Então, será que eu vou ganhar, pessoal? Tomara! Vamos ver, né? Tem quantas, gente? Tem quatro cadeiras de novo! Então, tem três amiguinhos? Três, agora é três cadeiras! Não, tem quatro amiguinhos... Pra três cadeiras! Pra três cadeiras, pessoal! Opa! Vamos ver se eu consigo na doideira de ponta cabeça, mas eu acho que eu consigo! Será? Vai, tia! Ai, meu Deus! Podia parar agora, né? Ai, consegui! Consegui! Vai lá, vai! Ah, quem morreu, gente? Acho que foi a menininha, a menininha! Gente! Tem só três! Pra duas cadeiras, pessoal! Não, Carol! Três pessoas pra duas cadeiras, olha! Eu tô com medo! Será que eu vou conseguir, gente? A música parar, eu tenho que ficar esperta, né? Parou, eu tenho que... Nossa, tem lugar que é mais longe! Ih, gente! Muito mais longe! Gente, gente! Gente, 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 gente! Eu tô com medo! Tô com medo, Carol! Ai! Isso, tia! Consegui! Agora só vai ter aí mais um amiguinho, gente! Esse amiguinho aqui! Pra uma cadeira! Pra uma cadeira! Pessoal vai deixando muitos likes pra que eu consiga, pessoal! Amiglininha, fala inglês! Fala inglês? É! Ai, meu Deus do céu! Eu ou amiguinho? Eu ou amigo? Tô com medo! Confesso que eu tô com medo, viu? Também! Eu não tô jogando, mas eu tô com medo pra tia! Ai, meu coração tá disparado, galera! Será que eu vou conseguir, pessoal? Ai! Ai, meu coração tá disparado! Ai, meu coração tá disparado! Ah, não! Perdi, galera! O amiguinho foi... O amiguinho foi muito mais rápido! Bora lá! Olha o tamanho dele! Amiga, gente! Bora lá pra próxima partida! Começou, pessoal! Vamos ver se a gente vence dessa vez, né? Ou eu, ou a Carol... É, porque eu não consigo! Cadê você, Carol? Eu não senti na cadeira! Ah, não sentou ainda, não? Não! Ai! Deixa eu ir de ponta cabeça! Eu vou ir assim! Ui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tava meio que dormindo aqui! Eu achando uma... Quando que parou o menininho, eu fiquei olhando pro cabelo do menininho! Ah, é? Eu tava achando uma posição aqui, ó! Clicando numa posição quase que eu perco! A gente tem que ficar esperta na hora que... Que clica aqui, ó! A música parar! Consegui! Consegui! Ah, eu acho que a amiguinha morreu! Quase que eu perdi! Essa amiguinha aqui, ó, morreu! Tadinha! Quase que eu perdi! Quase, Carol, que você perdeu? Por quê? Porque a menininha, ela tava... Quando que aquela garota aqui perdeu, ela tava passando, eu tava olhando pra... Que coisinha que eu ia botar! Ah, é igual eu daquela vez lá! Ai, gente, vai! Nossa, é basic! Dessa vez quase que eu moro pra essa garotinha aqui, ó! Gente, quase! Quase que eu moro pra menininha de fada! É! Nossa! Tá tenso! Vamos lá, a gente quer ganhar! Vamos ver... Ué! Voltou! Ah! Vai, Carol! Ah, Carol! A menininha foi tadinha! Poxa! Vai, tia que... Eu fico triste! Tá, torce pra mim, Carol! Vamos ver, vamos ver... Lá, lá, ali, lá, lá, ali, lá, lá, ali... Gente, só tem três cadeiras! Três cadeiras pra quatro! Ai, consegui dessa vez! A menininha perdeu, então estamos falando em algum lugar. Foi? Foi ela? Agora só tem dois jogadores pra uma cadeira, pessoal! Não, pra duas! Isso, pra duas! Ah, então tem três! São três jogadores pra duas cadeiras! Ah, perdi! Poxa, pessoal! Não foi dessa vez! Mais uma partida, pessoal! Ai, o foguinho! Que bonitinho! A menina de foguinho! Cadê as cadeiras? Ai, velho! Estão... Produção ainda! Tá colocando as cadeiras, gente! Ué, cadê a cadeira? Gente, o que é isso? Ai, meu Deus! Carol! Meu Deus! Ai, meu Deus! Tem que prestar muita atenção, Carol! Presta atenção! Vai pela cadeira mais perto! Eu tô distraída! Ai, gente, mudou as posições das cadeiras! Carol, 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 tô com medo, Carol! Presta atenção em você e nas cadeiras, Carol! Atenta! Uma de nós duas tem que ganhar! Quanto mais eu giro, mais... Ué, meu Deus! Ai, que coisa! Ai, tia! Ai, Carol! Poxa, Carol! Na primeira! Na primeira! Que pena, Carol! Triste! Muito triste! Ah! Vamos ficar aqui, Ana, tia! Então tá bom! Nossa, tia, você tá girando! Eu tô girando de ponta cabeça! Eu acho que eu sou a única que tá assim, né? Sou a única que tá assim de ponta cabeça! É! Agora, gente, se a cadeira estiver longe de mim, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que focar na cadeira que estiver perto de mim, ó! Eu tenho que ir girando o mouse na cadeira que tá perto! Consegui, pessoal! Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Agora são quantas pessoas? São... São... Quatro! Quatro pessoas, então, pra três cadeiras, é isso? É! Quatro pessoas pra três cadeiras! Tá! Ui, agora tá muito rápido! Eita, ó, tem lugar que a gente fica bem mais longe das cadeiras! As quatro são meninas! Ah, meu Deus! Valgão! Que medo, meu Deus! Gente, não dá agonia! Fica girando, parece que a gente travou! É! Ele volta! Ele volta, Carol! Pra te deixar tensa! Ai, meu Deus! A menininha tava longe, tadinha! Ela tava longe! É isso que eu tenho medo de ficar longe! Né? E agora são quantas duas, né? Duas cadeiras pra três pessoas! Três pessoas? É! Ah, eu pensei que fosse duas pessoas pra uma cadeira! Tá bom, galera! Vamos ver, então, quem vai vencer esse jogo! Deixa eu ficar de olho nessa cadeirinha! Ai, meu Deus! Se eu ficar ali na ponta, eu perco! Porque aí as duas vão estar pertinho das cadeiras! Eu não consigo... Jogo! Me ajuda, jogo! Cadeirinha! Tô de olho em ti! Ah, não, não! Consegui! Ai, meu Deus! Tô na final! Agora são duas participantes pra uma cadeira! Então, vamos lá! Ué! Ah, tá! Que susto! Ah, ó! Se parar aqui... Se parar aqui... Se parar aqui, eu já sei que eu não ganho, né? Né? A menina se parar ali, vai! Ai, meu Deus! Ai, que medo! Ela tá perto, galera! Ela tá perto! Agora eu tô perto! É no máximo duas giradas! Ai, meu Deus! Três giradas! Ah, não! Não, 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 não! Ela ganhou! Ela ganhou! Ela ganhou, pessoal! Morreu! Morreu, pessoal! Mas você chegou pelo menos na final! Olha o tamanho dela! Então, foi isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostado da presença da Carol, que animou o nosso vídeo de hoje! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o super, hiper, mega like! Bora lá pro próximo vídeo? Hashtag bye, bye! Tchau!